o troco vocês pediram muito eu vou trazer de novo para vocês vocês fizer pediram na votação na aba comunidade do canal Ok fiz a votação em qual vez vocês queriam você queria trazer essa função com a cheira no meu celular da Samsung que melhorava bastante e essa função vai ter em todos os celulares absolutamente todos Ok me segue no Instagram tá o primeiro link na descrição lá que tem votações no Instagram e na comunidade do canal no Instagram galera esse mês provavelmente eu vou tá fazendo sorteio de gift cards para vocês outros sorteios então me segue tá o primeiro link aqui na descrição se você não tem Instagram mas você lá é fraco não tem é só você abrir pelo Google mesmo entendeu a pelo Google logo a nossa conta do Facebook e clica no link da descrição aí que você vai ser direcionado primeiro insta segue lá para ficar esperto no sorteio Ok eu sou de imperatriz do Maranhão comenta onde você tá me assistindo e essa função vou mostrar os dois celulares meu que eu tenho na o meu j5 na Samsung e na Xiaomi para essa função no j5 ela é até melhor porque tem uma opção de teste vou mostrar o teste aqui para vocês e o meu shopping não tem opção de teste Ok eu vou mostrar uma função para vocês que melhora tanto a minha jogabilidade melhor a sensibilidade no jogo melhor a tudo galera você vem configurações configurações e vem acessibilidade e você vem interação e habilidade manual terminando esse aqui vou mostrar na chama Ok clica aqui ó tá vendo esse nome aqui atrás eu mantei pressionado eu vou até ler para vocês ó vocês vai focar olha defina quanto o tempo leva para um toque continua ser reconhecido como ação para manter pressionado isso não afeta o teclado entendeu então vai ser que o teu toque na tela o teu movimento faz para utilizar para colocar um tempo no gelo para apertar no botão de tirar entendeu e aqui tá ele tá em um segundo então demora um segundo imagina quanto tá ruxando aí tu vai clicar no na tela né e vai demorar um segundo para responder então tu pode botar curto 0,5 porém tu pode diminuir mais ainda e essa função aqui de personalizar não achei no celular da Xiaomi aqui tu pode botar até 0,20 segundos que é o mínimo menos que isso não aceita então tu vai aqui ó clicando rápido aqui ó até clica um pouquinho 0,27 aproxima de 0,20 que é o seu limite entendeu o 0,20 e tu aperta em salvar então teu tempo de resposta na tela aqui ó vai estar de 0,20 0,20 segundos o que já é uma melhora 0,2 segundos que já é uma melhora absurda entendeu então quando for clicar na tela ó clicou aqui ó já vai ser rápido ó tá vendo então vai ser mais rápido ok dá para dizer a opção porque 0,5 segundos já é bom também porém aqui tu pode diminuir mais ainda e no celular da Xiaomi não tem e eu vou mostrar para vocês agora no celular da Xiaomi ok bom galera aqui no meu celular da Xiaomi vai ser bem rápido ok a mesma coisa você vem aqui desce aqui ó você vem configurações adicionais aí você vem acessibilidade você desce aqui ó lembra daquela opção do vídeo anterior tá ativada o tempo de permanece também tá ativada ok porém a função que eu tô falando para vocês aqui ó atrás ao tocar e pressionar a mesma coisa da Samsung porém aqui não tem aquela opção de tu personalizado pode colocar curto médio ou longo tu coloca no curto que a única opção que tem e sim melhora bastante os toques na tela e bom galera o vídeo curta objetivo como vocês gostam vou tá fazendo votação aqui também na aba comunidade lá no Instagram sobre os próximos vídeos comentem aí o que que vocês pediram vou trazer para o canal espero que tenham gostado se você gostou compartilha deixa o like tamo junto é nóis até o próximo vídeo fui